Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Celita, a rainha da canção rancheira. Maria Helena Nunes Celita nasceu em Pirassununga, no interior do estado de São Paulo, em 22 de julho de 1953. Começou a cantar aos 15 anos de idade, apresentando-se em ranchos à beira da Cachoeira de Emas, em Pirassununga. Por volta de 1980, começou a atuar de forma profissional. Em 1981, gravou seu primeiro LP, pelo selo Seta, intitulado Tia Mareito da Vida, no qual destacaram-se algumas músicas, como Tia Mareito da Vida, Cavalo Preto, Faz um Ano, A Pumbinha Branca Voltou e Rancho Alegre. Em 1982, lançou o LP Celita, volume 2, com destaques para Por Que Me Desprezas, Um Berrante e Uma Saudade, Esta Noite Como Lembrança e Noite Maravilhosa. Em 1984, sua interpretação para a rancheira de Tiamar Não Deixarei fez parte da coletânea especial sertanejo, volume 2, da gravadora Seta, que contou com nomes como Milionário José Rico, Duduque Dalvan, Léo Canhoto e Robertinho, Almir Rogério, Suzamar, Marcelo Costa, Cristian e Ralf, Carlos César e Cristiano e as Irmãs Barbosa. Com o sucesso alcançado, começou a realizar shows em diferentes cidades do país. Também apresentou-se em diferentes programas de rádio, como o consagrado Linha Sertaneja Classe A, na Rádio Record de São Paulo. Em 1985, lançou seu último trabalho pela gravadora Seta, o LP Ausência. Com o sucesso crescente, foi contratada pela gravadora Copacabana, pela qual lançou em 1988 o LP Fofinha e Charmosa. Com agenda repleta de shows e com apresentações por todo o Brasil, gravou em 1992 o LP Celita. Foi presenteada por Tony Silva, da gravadora Recanto dos Evangelicos, com um contrato de 5 CDs gospel. Em 2011, voltou a gravar música sertaneja, quando lançou o CD Nosso Momento de Amor. Lançou seu mais recente trabalho pela gravadora Alegreto, intitulado Nova Paixão. Faleceu aos 68 anos na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo, onde residia, em 27 de janeiro de 2022, vítima de pneumonia. Foi sepultada em Pirassununga, no estado de São Paulo. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato.